A nova diretoria das lojas americanas auditaram as próprias contas e revelaram ao mercado um rombo mínimo de 20 bilhões de reais. Essa notícia deixou muita gente preocupada, a começar pelos acionistas das próprias lojas americanas, a cotação da ação caiu severamente e alguns fundos imobiliários estão expostos às lojas americanas mediante aluguel de lojas ou galpões de logística. Então isso quer dizer que você cotista pessoa física deve ficar preocupado pelo fato de investir em fundos imobiliários, mesmo naqueles que estão expostos às lojas americanas? É isso que vamos discutir brevemente nesta ocasião. Meu nome é Jean Toseto e eu sou apresentador da série Filosofando aqui no canal do professor Baroni. A propósito, peço que você faça sua inscrição no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, com as pessoas que se interessam pelo assunto. Devo começar essa conversa afirmando que você cotista de fundo imobiliário não deve ficar preocupado com o investimento em fundos imobiliários, mesmo quando eles têm dinheiro para receber das lojas americanas. A preocupação deve ser dos gestores desses fundos, dos administradores. Caso as lojas americanas deixem de pagar o aluguel dos espaços alugados, cabe aos gestores acionarem o seu corpo de advogados ou tratar pessoalmente com os representantes das lojas americanas. Essa possibilidade no momento é pequena, mas existe sim. Você só deveria ficar preocupado se o seu patrimônio financeiro estivesse concentrado em um fundo imobiliário que fosse monoativo, ou seja, com apenas um imóvel, e mono inquilino, alugado apenas para as lojas americanas. Nesse caso, você poderia ficar preocupado sim porque a sua renda está em caráter binário, ou você recebe tudo ou você fica com zero. Mas não é isso que está ocorrendo no mercado imobiliário atual. É importante acompanhar o que acontece no mercado? Sim, mas isso não deve ser fonte de preocupação para quem investe em fundos imobiliários desde que as lições sejam aprendidas ao longo do tempo. A grande lição que nós vamos falar novamente aqui nessa série é a respeito da diversificação. Todo investidor de fundo imobiliário deve respeitar uma diversificação geográfica nos seus ativos, uma diversificação de inquilinos, uma diversificação de tipos de imóveis, uma diversificação também em papéis, em fundos atrelados aos CRIs, aos Certificados de Recebíveis Imobiliários. Deste modo, a volatilidade da renda passiva e mesmo do patrimônio tende a ser menor. Você não precisa ser um especialista em fundos imobiliários para deduzir que tipo de imóvel que as lojas americanas podem alugar de um fundo imobiliário. Ela pode alugar um galpão de logística, ela pode alugar loja âncora num shopping, ela pode alugar espaços em escritórios, em fundos imobiliários que trabalham com lajes corporativas. Esses três tipos de imóveis possuem características de fácil adaptabilidade para outras empresas. Ou seja, uma laje de escritórios eventualmente pode servir para outra empresa que pode trabalhar até com outro ramo de atividade. Um galpão de logística bem localizado e bem construído, ele é um atrativo para vários tipos de empresas. E as lojas em shopping, nos melhores shoppings do país, raramente ficam vazias quando alguma empresa deixa de ocupar o lugar. Existem imóveis que são construídos especificamente para um tipo de indústria. Por exemplo, silos que armazenam grãos do agronegócio. Esse tipo de construção é de difícil uso por outro tipo de empresa. Dessa forma, caso as lojas americanas deixem de pagar o aluguel ou mesmo deixem de ocupar os imóveis, eu acredito que eles seriam facilmente realocados para outras empresas, inclusive para concorrentes das lojas americanas. Isso não quer dizer que esses fundos imobiliários que têm as lojas americanas na sua carteira de inquilinos, não quer dizer que eles não vão passar por uma turbulência. Eles vão passar por uma turbulência. E caberá aos gestores agir de forma serena e racional e a preocupação será deles. Quem deve perder o sono com relação a esse assunto são esses gestores. Eles têm o bônus de receber uma boa remuneração, então eles vão carregar o ônus de cuidar muito bem do patrimônio para os cotistas. Agora, esse episódio das lojas americanas, que estourou no começo de 2023, ele também deixa lições para quem investe na Bolsa de Valores comprando as ações das empresas de capital aberto. A primeira lição que a gente tem que lembrar sempre é que preço importa. Consequentemente, respeitar a relação entre preço e lucro da ação é fundamental. Múltiplos muito esticados diminuem sensivelmente a margem de segurança na operação. Empresas com endividamento elevado devem ser evitadas. Por fim, empresas que têm um sólido histórico de pagamento de dividendos estão mais longe de quebrar do que as empresas que intercalam essa distribuição de proventos. Enfim, quem investe com foco em renda passiva e mentalidade de longo prazo está mais protegido nesses momentos. As lojas americanas possuem uma marca muito forte e de abrangência nacional. É uma marca querida por grande parte dos brasileiros. Mas isso não é garantia de que o negócio vai continuar. Eu posso citar duas grandes empresas brasileiras que faliram em função de dívidas e nem a marca forte a salvaram. A TV Tupi fechou em 1980, depois de 30 anos de pioneirismo no sistema de televisão brasileiro e nem o carinho que as pessoas tinham pela TV Tupi amoleceu o coração dos governadores da época que interromperam a concessão da empresa em função de dívidas impagáveis. E posso citar também o caso da Varig, que foi a maior empresa de aviação que o Brasil já teve, uma grande multinacional que tinha escritórios em vários países do mundo, que eram considerados embaixadas brasileiras lá no exterior. A Varig também se envolveu em dívidas severas e a marca forte, o atendimento que a Varig tinha em relação aos brasileiros não foi suficiente para a empresa continuar até hoje. E essa é mais uma lição para investidores. A gente não deve se apaixonar por empresas, não devemos colocar o lado emocional em relação à marca, em relação a tudo de bom que essas empresas possam ter feito no passado pelos consumidores. Isso não me impede de externar a minha expectativa de que as lojas americanas possam se recuperar desse episódio, possam superar essa fase, mesmo que isso possa levar vários anos, porque as lojas americanas elas são lojas âncora em vários shoppings de pequeno e médio porte. E eu fico pensando nos pequenos lojistas que trabalham próximos dessas lojas americanas. Se elas deixarem esses shoppings, vai representar um impacto na vida de incontáveis famílias pelo Brasil afora. Sem contar a interrupção da renda para milhares e milhares de funcionários diretos e indiretos das lojas americanas. Ou seja, nós temos sim que torcer para dar tudo certo. Entretanto, se as lojas americanas realmente fecharem, os melhores funcionários poderão ser realocados em outras companhias. Os espaços que as lojas americanas deixarem vazios poderão ser ocupados por outras empresas. Assim é o capitalismo. Onde o capitalismo chega com a sua competitividade, não existe o vácuo. Isso tem um lado desumano, sim, mas nós temos que aprender a lidar com isso, porque essas regras foram colocadas para nós e elas não vão mudar tão cedo, não na nossa geração. E é por isso que eu defendo o investimento em fundos imobiliários e em ações que pagam dividendos, para criar proteção para as pessoas físicas que estão ganhando a sua vida e pensando na própria família. Ao invés de ficar reclamando de eventuais injustiças colocadas pelo capitalismo e pela sua competitividade, cabe a nós optarmos por escolher aquele caminho que vai nos proteger do mundo lá fora. Era esse o recado que eu queria passar para vocês hoje. Então eu encerro a nossa conversa aqui com um grande abraço e até a próxima.